Em Centro do Guilherme, contamos com a farmácia popular, precisou de medicamento? Aqui tem os melhores preços, temos cosmético, higiene pessoal, aqui temos um super atendimento, e na conta do seu medicamento, você tem 10% de desconto, é isso mesmo, 10% de desconto, farmácia popular, vem pra cá, estamos localizados na rua do comércio, no centro, em Centro do Guilherme Maranhão.